E a Secretaria de Desenvolvimento aqui de Franca e parceria com o Governo do Estado de São Paulo através das Secretarias de Estado do Direito da Pessoa com Deuciência e Desenvolvimento Econômico inauguram amanhã, quarta-feira, as novas sedes do Emprega Franca, do Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT e do Polo de Empregabilidade Inclusiva. Isso vai acontecer a partir das 10 horas da manhã no Terminal Rodoviário de Franca que fica na Avenida 7 de Setembro, no Residencial Baldassar. A Secretária de Desenvolvimento da cidade, Lucimara Prado, explica pra gente por telefone como vai ser o funcionamento desses novos órgãos e qual a importância e quais são os tipos de serviços que eles prestam, secretário. Seja bem-vindo. Nós estaremos amanhã inaugurando oficialmente um ponto de atendimento para o programa Emprega Franca. Programa esse criado no governo do prefeito Alexandre agora em março, perdão, de 2021 e desde então nós temos oportunizado vagas de emprego e favorecido a empregabilidade dentro do município. Uma informação importante, esse ano, até novembro de 2022, o programa Emprega Franca já disponibilizou 3.272 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Promoveu o workshop da empregabilidade, ensinando como preparar um currículo, como se preparar para uma entrevista, como desenvolver a inteligência emocional para sobressair nas dinâmicas e grupo do processo seletivo. Resultado, nós tivemos mais de 13.122 currículos encaminhados para essas vagas dentro do programa Emprega Franca. E é muito fácil as pessoas poderem conhecer as vagas, estão dentro do portal da Prefeitura de Franca. Dada essas ações dentro do Emprega Franca, nós abraçamos então, junto ao governo do estado de São Paulo, o programa, o posto de atendimento ao trabalhador, que é o PAT, que foi repaginado nesse governo. Nós estamos trazendo ele agora como uma estrutura, numa região de mais fácil acesso, com ônibus parando na porta, com estacionamento gratuito e uma estrutura mais aconchegante para aquela pessoa que está desempregada, para aquela pessoa que precisa cadastrar para receber o seguro de desemprego, ou mesmo emitir de maneira digital a sua carteira de trabalho, que são os serviços disponibilizados no PAT. Obrigado aí a secretária pelas informações, é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes e vamos trazer para vocês informações também. Importante dar essa estrutura, principalmente para aquelas pessoas que estão em busca de uma vaga de recolocação no mercado de trabalho.